Olá cachorrinhos, tudo bem gostoso? Então eu expliquei no vídeo de dia mostrando a minha coleção de Airbus Pra quem sabe, Airbus é um bicho muito fofo, fofinho, fofinho, uma peluça, tá? Então eu vou mostrar A SkyWay A SkyWay A SkyWay Um lugar, né? É o meu costume de tirar esse negócio de meio do burro, ou o meu costume Então deixa, então eu tiro e tal Ela vai fazer a linha assim, ó Essa A SkyWay A SkyWay Ah, né? Aqui Coração A SkyWay Tá focando, foca muito bem, né? O nome dela é a SkyWay mesmo Só que ela vem de Julho, que não foca Tá? E aqui, ó Ela tá dizendo que são funcionáveis É melhor, foca muito bem Mas, ok Tá? Tá? Tá Então eu vou mostrar o vídeo, eu vou deixar lá pro canto Com a próxima Cadê? Ai, deixa eu ver o que fica rolando, vai Pronto Agora eu vou mostrar o que fica rolando muito não Mas Essa é Tá? Mas Essa é É uma outra girafinha minha que eu tenho Eu gosto de ver o vídeo, é outra Mas eu tinha em Thaís E É A minha etiqueta aqui em McDonald's É que eu tirei É da McDonald's, tá? De novo, eles estão aprovando essa promoção Tá? 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 Pronto Ah, então Aproveite Essa é a promoção De promoção De BR no bolso Que ela Ela é muito fofinha Amei quando eu vi ela Uma menina Pode fazer Ela é muito fofa Olha só Estampa dentro fofa Tá? Ah, tá aí E esse é seu coração Olha que bonitinho Aqui, ó Aqui, ó Do que tu tá E McDonald's Não tem dourado Aqui, por Porque Sabe? Porque Porque do McDonald's O coração E esse é seu coração E esse é seu coração E esse é seu coração Fecha Vai Tem dourado Esse aqui Não tem Tá? Tá? Dá pra Dá pra Vê Eu acho que Eu acho que eles são os McDonald's Nossa Que lindo aqui Tá? Ah Né? Tomados Girafas Ah E aqui, ó Acho que tinha fica aqui, tá? Vamos lá A próxima apresentada Bom Você sabe, né? Tá e fecho Não É Dá pra ver, né? Tá e fecho Tem um grande, mas É Tá e fecho, tá? Olha o site deles É Tudo bom o site Não dá pra ver o site, né? Tá Essa corujinha é muito fofa Aí tem glitter Olha o glitter 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 Agora eu vou se glitter aqui no bequinho dela Ó Glitter Pronto Gostaria Aqui atrás assim Cadê? Ah É uma bolsa, gente Tá? Tá e fecho Pronto Olha o que é Tá? Bom Vamos ver o que é aqui dentro Cadê? Aqui dentro Então É uma maravilhoso E tem que colocar Coisinhas assim Coisinhas assim Coisinhas assim, tá? Eu vou falar o nome Vou mostrar o nome dela Muito mais do mundo Tchau 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 Elas , cadê? É Tchau E a gente tem uma fase pequenininha, pequenininha ai pequenininha Ai pequenininha de bem tá bom essa é a minha coleção de Alibus espero que tenha gostado bom mas gente é outra pergunta aí eu vou te ver se eu guardo, eu guardo porque sou moça porque ela tá leitando muitas coisas então eu vou guardar o coração, outro coração e outro coração então agora eu vou fechar e agora vocês já sabem como é o meu coleção é Alibus mas eu ainda vou aumentar ela tá mas por quanto que você sabe qual eu já tenho no momento bom essa foi a minha coleção, a minha mini coleção esse vídeo deixa o like tchau